Olá a todos, a eleição que começou às 9 da manhã se encerrou às 5 da tarde e por volta das 6 horas da tarde Tiago Dias já liderava a votação com mais de 600 votos de diferença para o segundo colocado Carlos Brizacchi, que inclusive nem esperou o término aí da apuração, saiu aqui da OAB, inclusive muito aplaudido Bom, quatro chapas concorreram ao pleito que foi realizado nas 16 sub-seções da OAB Maranhão que também escolheram seus representantes locais A Chapa 4, liderada pelo Tiago Dias, que foi reeleito, vai dirigir a OAB Maranhão no triênio 2019-2021 Ana Tereza, eu volto com você no estúdio